Esperava mais. Martelotti expõe o que ele achou sobre o jogo contra o Sergipe, veja o que ele falou. Mas, antes de começarmos, torcedor de verdade sabe tudo sobre o seu clube, não é verdade. Então, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. O Santa Cruz apresentou outra vez, inconstância no jogo. Assim como na partida contra o Jacuipense, na estreia de Martelotti, a equipe coral foi mal no primeiro tempo e teve que melhorar de desempenho na etapa final. Desta vez, ao menos o time evitou a derrota, com um gol que o treinador enxergou como prêmio pelo esforço dos atletas. Nós fomos premiados no final com o gol de pênalti. Mas muito pela nossa atitude no segundo tempo, pelo que a gente buscou. Não foi um gol ao acaso. Foi um gol no final, nos acréscimos, de um time que lutou muito, que se organizou mais e dominou no segundo tempo as ações, que criou chances de gol, disse o técnico, antes de apontar os erros que identificou na equipe na primeira etapa. O fato da gente ter possibilidades, ter a bola e espaço em alguns momentos e não ter conseguido produzir. Ter as chances claras de gol. Taticamente a gente estava com o time bem posicionado. Mas não conseguiu fazer essa superioridade, principalmente na posse de bola, se transformasse numa chance de gol clara. No primeiro tempo tivemos o controle do jogo, mas não transformamos em oportunidades e por isso as trocas, substituições e principalmente a mudança de atitude. Para Marcelo, foi crucial realizar três mudanças no time durante o intervalo, principalmente a entrada do estreante Hugo Cabral. Ele marcou o gol do empate e também foi elogioado pelo seu desempenho geral, sendo o principal pivô das melhores jogadas no segundo tempo. A gente precisava de mais agressividade e por isso coloquei o Rafael Furtado e o Hugo Cabral no intervalo, e os dois entraram bem. O Hugo entrou bem pelo lado esquerdo, tentando as jogadas, indo para cima do adversário. O Vesclay também, como segundo volante, correspondeu, teve mais saída. Colocamos um time mais ofensivo e a resposta foi boa. O time cresceu. Então, o que você achou do jogo? Como você acha que o Santa Cruz pode melhorar? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e compartilhe o vídeo com seus amigos torcedores do Santa Cruz.